Eu tive a oportunidade de realizar um trabalho de mestrado, uma dissertação, em que focava os videojogos. Reconhecendo que é hoje um meio muito importante e é bom que Portugal possa apanhar o comboio daquilo que já se está a fazer nas universidades lá fora, no que toca ao estudo de jogos, eu resolvi também que o meu tema de dissertação de mestrado falasse sobre isso. E é um meio muito importante hoje em dia na sociedade. O meu trabalho focou-se na história, precisamente por isso, para tentar perceber o fio condutor que levou desde o desenvolvimento e desde as primeiras tecnologias e também a questão social e cultural que fez com que este médium aparecesse até à atualidade. Também foquei-me em entrevistas que fiz em Portugal, 14 entrevistas que tentaram prescultar o sitegeist daquilo que é os videojogos na sociedade portuguesa e a partir daí tentar explorar as temáticas mais interessantes, como, por exemplo, saber se um jogo é para menino ou menina e para saber até que ponto é que o jogo de computador está correto, até que ponto é que o jogo digital está correto ou até que ponto de videojogo deve ser o termo a ser utilizado. Enfim, muitas coisas eu falei e talvez haja a possibilidade de se criar um observatório sobre este fenômeno, algo que possa colocar Portugal no mapa dos videojogos. Também realizei um trabalho sobre videojogos, afinal não é só para crianças, videojogo é o conceito que está a mudar o mundo. Também, mais uma vez, reconhecendo a importância deste conceito na sociedade atual, é premente começarmos a estudar videojogos e as universidades devem dar o exemplo e fico muito feliz por fazer parte desta universidade, da Universidade Católica, e de me terem deixado realizar a minha tese de mestrado sobre este assunto. O meu trabalho, mais uma vez, nós quando queremos estudar algo, nós temos que saber o que ele é. E foi isso exatamente que eu tentei fazer, fazer um estado a ar sobre o conceito de videojogo, onde primeiramente definia o que é o conceito de jogo e vendo a sua evolução até chegar a videojogo, se havia semelhanças, diferenças, se havia uma continuidade ou uma descontinuidade. Um capítulo sobre as características de videojogo, com especial destaque para o conceito de interatividade, que pode-se dizer que talvez seja o conceito mais importante e aquele que melhor defino que é o videojogo. A segunda parte do meu trabalho ficou-se que, a partir do momento em que definimos o conceito e que estou a realizar um estado à arte, devemos também ter noção de quais as principais teorias que nos podem ser úteis para estudarmos este conceito. Daí, ter pegado em duas teorias específicas que foram criadas para estudar videojogos, que foram criadas ou adaptadas para estudar o conceito de videojogo, como a narratologia e a ludologia, e uma segunda parte onde apropio várias teorias que já vêm estudando os outros média ao conceito de videojogo. Para finalizar o meu trabalho, resolvi dar uma perspectiva diferente ao conceito de videojogo e alargando o conceito de videojogo não só ao entretenimento puro e duro, mas dando-lhe outro alcance, como alcances para fins educativos, seja na sala de aula, seja nas empresas, seja nas indústrias, onde quer que seja, porque o conceito de videojogo é muito mais que entretenimento. Exatamente. E talvez aqui, pegando nas palavras que a Teresa referiu, possa-se ter em mente o conceito de revolução lúdica. E é precisamente isso. A revolução lúdica é uma revolução que se faz não somente através do entretenimento, mas do entretenimento extrapolando para outras áreas de atuação, como por exemplo a indústria, como por exemplo a educação. É isso que os videojogos são hoje em dia. São uma ferramenta capaz de potenciar as capacidades humanas, uma espécie de extensão do homem, qual o Marshall McLuhan. São um motor que permite que a sociedade funcione e tem que ser olhado dessa perspectiva. Nós temos que olhar para os videojogos e ver, tudo bem, sim, eles são para nos divertirmos, mas também eles podem nos auxiliar. Portanto, temos que perder, temos que pôr de lado o preconceito ao estigma e dizer, não, os videojogos são coisas para crianças ou para jovens que querem passar tempo em vez de estarem a estudar. Não, nós com os videojogos podemos fazer isso tudo. Exatamente, podemos dizer que é uma revolução com o gamepad na mão.